E a Manipô da Folha vai o abraço de Mimido Acordeão e Douglas Gavião Nós somos forró de vaqueiro Vai ser mais ou menos assim Oi? E logo me falava que você resolveu me ensostar Logo eu, que nem pensava, eu não imaginava me perecer E agora sou o nome desse arco eu E quero saber do que eu só decido viver O resto dessa vida que eu vou ser O resto dessa vida que eu vou ser